Alô, meu chapa Sócrates! Daqui fala o Luiz Inácio. Oh, Lula da Silva! Como é que isso vai? Olha, você tem que ter cuidado que é para não ser escutado. Ah, já para lá, já estou sendo grampeado aqui também. Olha, eu estou ligando para você para pedir teus conselhos, que tu já está muito mais na minha frente, né? Aí, como é que é a coisa quando prendem a gente aí? É ruim mesmo? Ah, não é fácil, Luiz Inácio. Não é fácil. Lógico que na prisão nem me deixavam, enfim... 5 contra o Lu, percebe? Ah, e se não me falem 5 que eu me lembro que só tenho 4 dedos, hein? Olha só, essa é a prova que eu não botei a mão na massa. Botei apenas 4 dedos! E desde quando 4 dedos é mão? Ah, mas, ah... Fala aí, meu chapa, fala aí. Bem, na prisão eles nem nos deixam... acariciar o golfinho, percebe? Oi? Afiar o lápis. Oi? Afegar o gesso. Oi? Tocar castanholas. Oi? Descascar batatas. Oi? Devolhar o milho. Oi? Despetear o palhaço careca. Oi? Esgalhar o pecegueiro. Oi? Esfolar o galho. Oi? Espancar a cobra zarolha. Oi? Fazer justiça com as próprias mãos. Ah, não. Isso não, Sócrates. Jogar de milhar de bolso. Oi? Pitar paredes. Oi? Ser a pitola. Oi? Trocar o óleo. Oi? Escamar o sargo. Ah, deixa para lá, Sócrates. Agora o problema aqui é que a Dilma foi empichada, né? Oi? É, a oposição empichou ela, né? Oi? Ah, empichar aqui é destituir, né? O que é que tu acha que eu devo fazer agora mais a Dilma? Olha, mas foi muito boa aquela vossa jogada de tentar levar de volta ao poder. Foi muito bem pensado. Você gostou? Muito! É, mas não pegou não, né? Pois, pois não. Eu lamento. Mas olha, o meu conselho é negue sempre tudo. E diga que é tudo abracadabrante e que é uma narrativa do embuste que depois acaba por passar tudo. É, valeu. Ah, mas espera aí, deixa eu tomar nota aí. Babacada. Ai, ô, 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 José. Muito obrigado pelos seus conselhos aí. Tchau, querido. Ah, Luís Inácio, não se esqueça de uma coisa. Fala, fala aí, companheiro. A pizza é desta queijo. Como é que é? E peperade. Esta queijo e peperade. Ué, mas tu fundiu a cuca, Socrates? Não se esqueça disso. Você, você o dia vai perceber. É, aí, como você quiser. É. Valeu aí, meu chapa. Tchau, querido.